Música Boa tarde a todas, gostaria que as meninas viessem aqui. Dentro de 5 minutos estamos começando com as apresentações. As professoras responsáveis pelas apresentações. Gostaria de convidar-vos a sentar nas nossas cadeiras. As técnicas da UGP, Liliane Sabag, Raquel, Helga, Hilda. Gostaria de convidar-vos a sentar nas nossas cadeiras. Gostaria de convidar-vos a sentar nas nossas cadeiras. Gostaria de convidar-vos a sentar nas nossas cadeiras.